Música Nosso convidado para este terceiro colóquio de Direito ao Trabalho e ao Lazer é o professor Marcelo Saticovski Santos Pereira, do Departamento de Serviço Social e integrante do Grupo de Pesquisa sobre o Trabalho na Universidade Federal da Paraíba. Além disso, é presidente da seção sindical do Sindicato Nacional dos Geocêntios de Ensino Superior, o ANDS, dirigindo a Associação dos Geocêntios da UFPB, a ADUFPB. O professor tem graduação, mestrado e doutorado em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco. Os estudos e pesquisas do professor são voltados à ciência social, Estado, proteção social e reprodução da força de trabalho. Bom dia, professor Marcelo. Eu sou o Lucas Adriel. Muito obrigado por aceitar o convite para participar deste colóquio sobre Direito ao Trabalho e ao Lazer. Professor, por que as pessoas que são contra a lei da terceirização afirmam categoricamente que os terceirizados isso é mais propícia a ciências fatais no ambiente de trabalho? Bom dia. De fato, essa é uma questão muito importante. Há inúmeros estudos, tanto desenvolvidos por órgãos de pesquisa, por núcleos de pesquisa nas universidades, mas especialmente pelo próprio DIESE, o Departamento Institucional Sindical. Ele tem sinalizado nos seus estudos que os trabalhadores que são terceirizados, eles sofrem, estão mais suscetíveis a riscos, que são os riscos sociais do trabalho, adoecimentos. Então, os trabalhadores terceirizados já são comprovadamente aqueles trabalhadores que estão mais suscetíveis a acidentes, a dados que revelam a quantidade de acidentes de trabalho que esses trabalhadores estão sujeitos, subordinados. E isso tem que colocar... Essa é uma questão importante, que toda a sociedade tenha compreensão do que se está, por exemplo, nesse momento, nós estamos combatendo o processo de terceirização em razão de condições concretas de trabalho. Os trabalhadores terceirizados, além de rebaixado o seu custo do trabalho, ou seja, eles recebem menos, trabalham mais e estão mais sujeitos a acidentes. São vítimas de acidentes. E quando isso ocorre, em razão do processo de terceirização, eles têm inúmeras dificuldades, inclusive, para ter acesso aos direitos. Aos direitos, inclusive, previdenciários. Porque parte dessas empresas que são terceirizadas, elas fazem, inclusive, desconto, por exemplo, do INSS, mas não depositam isso. Ou seja, só negam a previdência social. E quando esse trabalhador vai em busca do direito, quer seja pelo auxílio-doença, ou mesmo por um acidente que o tornou inválido para o trabalho, para ter acesso à pensão por invalidez, aposentadoria por invalidez, ele não tem esse direito garantido porque as terceirizadas, as empresas que terceirizam e as empresas que fornecem o serviço terceirizado, muitas delas são conhecidas já. Esse é um dado que a própria Justiça do Trabalho já o tem. Eu me lembro agora de um juiz do trabalho, que é o Jorge Souto Maior, que é uma expressão, uma pessoa conhecida, inclusive, entre os advogados, entre os estudiosos do direito do trabalho, que tem demonstrado vários estudos. Ele também é professor na USP e tem demonstrado nos seus estudos que os terceirizados têm, além desses riscos, a dificuldade de garantia dos seus direitos, considerando que o processo de terceirização acaba impedindo a pessoa a ter acesso às coberturas, aos riscos sociais do trabalho. A estrutura da proteção social do trabalho, no Brasil, é muito restrita. Ela se atende à saúde do trabalhador e também à previdência social. E sendo terceirizado, você tem o risco dessas empresas terceirizadas não transferirem aquilo que foi descontado da parte do trabalhador para o INSS e ele, portanto, fica impossibilitado de ter garantido o seu direito à segurança social, à seguridade social, à política de previdência. A saúde do trabalhador, geralmente, ela está diretamente relacionada ao atendimento ao sistema único de saúde. A política de saúde do trabalhador no Brasil é muito deficitária. Então, essas são questões muito concretas que colocam o conjunto das organizações do trabalho, os estudiosos, os pesquisadores, os militantes, de uma forma geral, nesse momento, a promover um enfrentamento ao processo de terceirização que, lamentavelmente, foi aprovada no Brasil a generalização do processo de terceirização que colocará certamente em risco a atual geração de trabalhadores, mas as futuras gerações que, se mantém esse conjunto de medidas que está sendo proposta pelo governo, certamente não conhecerão as políticas de proteção aos serviços sociais do trabalho. E a atividade de trabalho coloca os trabalhadores em risco, não só aquelas atividades em saúde. O próprio deslocamento do deslocamento da sua residência para o trabalho do trabalhador pode acontecer algum acidente e ele ficará descoberto, inclusive com as medidas que estão sendo propostas do ponto de vista da reforma trabalhista. Obrigado.